Vem cá, me conta uma coisa, e o arroz, hein? O preço do pacote de 5 quilos tá bastante salgado em todo o DF. Uma pesquisa do Procon identificou que, a depender do supermercado, esse valor pode variar até 104%. Uma mistura que deu muito certo. A receita tem mais de 20 anos e é sucesso. Muito arroz, cupim defumado, bacon, calabresa, tomate, cebolinha e bastante pimenta. O segredo aqui é o amor, a dedicação, a vontade de alimentar a alma do próximo. O prato é todinho à base de arroz. O chefe conta que pagava em média 28 reais no pacote de 5 quilos. Agora, a realidade é outra, compra a mesma quantidade por 38 reais. O lucro vai reduzindo, né? A gente ainda não passou isso para os nossos clientes. Estamos segurando o preço, mas não tá fácil. E a promessa é que vai aumentar mais e aí vai chegar um ponto que a gente tem que repassar para o cliente. Por conta do aumento da procura pelo arroz, o estoque neste supermercado aqui do Cruzeiro aumentou e muito. Olha só, os carrinhos cheios já ficam posicionados aqui no meio do corredor. Isso porque se precisar de uma reposição rápida, já estão aqui. E é justamente na prateleira que os consumidores conseguem perceber se o preço aumentou ou diminuiu. Bom, eu estava conversando com um funcionário que trabalha na reposição e ele me disse que praticamente todos os dias eles mudam essas plaquinhas aqui. Porque o preço diminui e aumenta. Diminui e aumenta. E aí se dá bem o consumidor que chega num dia em que o preço do arroz tá mais em conta. Você pode ter certeza que muitas pessoas vão tirar o arroz. Muitas pessoas mesmo. Porque pesa. Pesa demais no orçamento das famílias. Tá muito difícil, muito pesado. Principalmente para quem tem mais dificuldade, né? Para comprar a cesta básica. Seja pobre ou rica, fica difícil. Porque tudo mais caro, a gente salva um pouco, né? O salário não aumentou, o que a gente recebe de alimentação também, que faz parte do nosso salário, também não aumentou. E o preço do arroz tá insustentável. O Procon fez uma pesquisa de preços para verificar os valores do saco de arroz branco de 5 quilos nos mercados do Distrito Federal. O resultado da pesquisa assusta. Os fiscais visitaram 94 locais entre os dias 20 e 24 de maio. E constataram que os preços de mais de 50 marcas de arroz branco de 5 quilos aumentaram. Em Ceilândia, o produto estava sendo vendido a R$ 26,89. Já no Guaradois, tinha estabelecimento cobrando praticamente o dobro, R$ 54,90. Pode ser que a eventual escassez justifique um aumento do preço. A gente tá de olho pra saber se houver esse aumento, ah, ele é precedido de uma justa causa. Precisa ter uma justa causa pra que haja um aumento, e principalmente se ele for expressivo ou não. Se o consumidor achar aumento expressivo, ele pode entrar em contato com o Procon? Ele deve entrar em contato com o Procon. Ele pode fazer uma denúncia por meio do site do Procon, ou por meio do telefone 151, ou então pelo e-mail do Procon, 151 arroba procon.df.gov.br. Os fiscais verificaram também que alguns supermercados, nesse momento, estão limitando a quantidade do produto pra venda. Como, por exemplo, cinco pacotes de arroz branco por cliente. Pra evitar que consumidores façam o estoque desse produto, né, e que outras pessoas não tenham acesso, então não há problemas, nesse momento, de estabelecimento limitar o quantitativo de venda por consumidor.